Fala galera do Corre Corre! Olha, desta vez o Corrida Rusca esteve aí fazendo a cobertura da corrida do Sesc na cidade de Uberaba, Minas Gerais. A data, 27 de setembro de 2015. Teve aí um público muito animado e, como sempre, aquele aquecimento para poder correr legal. Os troféus de primeira linha, é isso aí. Teve até galo no evento, hein? Aquela galera aquecendo numa corridinha e o Elias também no meio. E a Quênia estava fazendo o quê? Só nas fotos. Show de bola! A galera na expectativa da largada e, foi dada a largada, Corrida Sesc, cidade de Uberaba, Minas Gerais. Fiquem aí com o vídeo! E olha quem eu encontro nesse meio! A Janaína e a Cacá! Boa prova! Fala! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha aí quem estava na prova, Luiz lá de Ribeirão Preto Aquele abraço aí amigo, nos encontramos aí na Maratona do Rio E tá faltando aquele vídeo maneiro né? Galera animada, Senanda, é isso aí, vamos lá, olha o Adriano aí, show de bola E olha a Janaína e a Kaká novamente aí, vamos lá, força! Música Graziele Pedroso, tá aí ó, primeira colocada nos 10KM Grande Alessandro, é isso aí, vamos lá William, manda ver, show! Música E Bruno, como é que você tá, o que você tá fazendo agora, Luiz aí pra gente? Fala Vanucci, como é que tá aí as coisas cara? Eu tô aqui, tô fazendo meu treino, hoje, acho que eu vou fazer de 5 a 8KM mais ou menos Eu tenho que voltar rapidão aí, tô fazendo meu treino, aqui é a praia de Muro Alto, no estado do Pernambuco É isso aí, próximo a Porto de Galinhas, uns 9KM mais ou menos, um belo visual Vocês podem ver aí, tá ruim aqui cara, maior calor, eu aqui é, todo de preto, parecendo seu estagiário, não é mesmo? Olha lá Aí, todo de pretão aqui, correndo de tênis na areia, que boa! Um abração pra todo mundo aí, pro Silvão Aí Bruno, olha isso aqui cara, você correndo aí, ele correndo aqui ó Vamos lá Bruno, valeu Marcelo, Luiz Cláudio, Ana Paula, toda a galera do canal, Corrida Rústica, os companheiros de corrida Nilo Rezede, Jorge Senteira, todo mundo aí que tá treinando no dia de hoje Um abração pra todos aí, valeu, fui! Valeu Bruno, só curtindo hein, duas férias, abraço! Aproveitando que o Bruno mandou aquele abraço pro Jorge Serqueira Nós ficamos muito felizes com o seu retorno após o acidente Hoje ele participou com a família da Corrida e Caminhada pela Paz no Trânsito Na cidade do Rio de Janeiro Aquele abraço Jorge, e bom retorno! E o Luiz de Ribeirão só metendo pau Hehehe, boa né, tá de quente hein Don't you know what you're doing? Don't you know what you're doing? Don't you know what you gotta do? E o Luiz de Ribeirão só metendo pau E olha só, Marina Regina mandando ver na chegada E olha só, Marina Regina mandando ver na chegada A velocidade não deixou com que eu não balançasse a câmera Mas foi show de bola Valeu Marina Regina, parabéns aí pela quarta colocação Vamos lá, é isso aí Tá aí, Marina Regina, quarta colocada Show! E a Raquel como sempre só nos registros Olha lá, fotografando Grande Valdeque só no treino E o Fabrício chegando cheio de vontade Parabéns Fabrício E olha só que eu encontro Vitor Hugo fazendo aquele treino também Como o Valdeque É isso aí Vitor Hugo Vamos lá hein Correr faz bem a saúde Uma massagem após a corrida Sempre é bom Então é isso aí galera Aquele abraço a todos O evento foi maravilhoso E o Bruno hein Por onde que o Bruno está após o treinamento dele hein Fala Vanuti Beleza cara Aí ó, finalizado o treino hoje dia 27 de setembro de 2015 Domingão Tomaram café da manhã Então igual você hoje ó Super saudável Mais tarde a gente toma uma cerveja Valeu Valeu Bruno Ó, hoje está liberada a cerveja então para mais tarde Show de bola galera Até a próxima Abraço a todos A corrida do Sesc foi show Parabéns aí a organização Próximo evento que nós estaremos aí Que será Forest Run Em Araxá No dia 18 de outubro Um abraço a todos E até a próxima You wanna make a suicide run Love thermistor Suicide run You wanna make a suicide run You wanna make a suicide run Yeah